Dito isso, Ana Canosa, o que aprendemos com tudo isso? Clímax. Olha só, nós aprendemos que é racionalmente impossível controlar sentimentos. Somente é possível domar sentimentos. O amor é uma experiência cheia de vírgulas e reticências. A gente aprendeu também que é preciso treinar a validação de nossas fragilidades, tanto quanto de nossas habilidades. Mas auto-amor é sobre isso. Aprendemos que o amor não suporta tudo. Aliás, eu diria que quando há que se suportar, já não se trata mais de amor. Em um relacionamento saudável, deve haver uma intenção genuína de se fazer o bem mutuamente. E a gente aprendeu que entre o ideal do amor verdadeiro, esse que aceita a pessoa do outro na sua inteireza, com suas glórias e mazelas, e a realidade solitária de todos nós, que é fragmentada por vezes carente ou exigente, há o possível, a intenção, a capacidade de expansão, de composição. É só nisso que podemos apostar. Foi bom pra você? Uau!